Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vamos abrir aí o baú da temporada, o baú da estratégia de um co-líder meu Isso mesmo, ele falou, cara, abre lá porque você vai me dar sorte e eu quero só ver se você ganha a única lendária que eu não tenho Que é a bandida Como eu tive muito azar na minha abertura de baú da estratégia, eu acho que agora não é possível que eu também vá dar azar Então eu tenho certeza que nós vamos dar sorte para o Rodolfo nesta abertura de baú da estratégia Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos mostrar aqui Este é o baú do Rodolfo Baú da Mestre 1, ele chegou a 4.994 troféus e conseguiu o mesmo baú que eu, galera Baú da Mestre 1 Então vamos lá, nós vamos tentar aí conseguir, a busca é pela bandida, galera Então já estou aqui na conta dele, ele também deixa alguns outros baús, mas nós vamos abrindo aos poucos 5.158 de ouro, beleza? Vamos lá, mais 5 cartinhas, agora é a hora Vamos escolher, o pior é escolher por ele Ele falou, cara, o meu deck é o mesmo que o seu, então escolhe como se fosse você Arqueiras tem no deck, então eu vou de arqueiras, ele vai ficar feliz com certeza Mais 100 arqueiras, beleza, mais 4 Eita, agora começou a complicar, Príncipe e Veneno Não tem nenhum, nenhum dos dois entra no meu deck Ahn, Príncipe não está usando Beleza, vamos, vamos de veneno? Complicado, hein? Vamos de veneno, galera, vamos de veneno, é isso aí Vamos que vamos Príncipe já tem bastante 26, mano, aqui eu vou de Torre Inferno, irmão Aqui eu vou de Torre Inferno, cara Eu acho que ele não usa ariete de batalha, pelo que eu conheço aí E Torre Inferno entra em qualquer estratégia, praticamente, né, mano? Vamos lá, Golem de Gelo ou Quartal de Bar Mano, Golem de Gelo, né, moleque? E vamos partir para a lendária na próxima Vou escolher aqui Golem de Gelo Agora é a hora da bandida, mano Vamos lá, vou clicar aqui Tem que ser bandida, vamos lá Nossa, mano, no céu Mano, você tem noção que ele também não ganhou lendária? Aqui eu vou escolher o Executor O Executor é muito top e vai ajudar Mas, cara, ele não ganhou lendária Nenhuma, mano, nenhuma, mano Nenhuma lendária Nossa, mano do céu Olha esse baú, mano Olha esse baú, mano Veio Executor, que é muito bom mesmo Mas, cara, não veio lendária, mano Não veio lendária, mano Do céu Ele deixou vários outros baús aqui Pelo menos uma lendária nesse vídeo vai ter Com certeza, mas, mano Eu vou apanhar Ó, Barbaro de Elite Mas eu vou apanhar dele, certeza, irmão Fornalha Beleza, vamos abrir aqui os outros baús E tenta dar uma sorte, pelo menos, ganhar a carta que ele quer naquele baú lendário Vamos lá, baúzinho de madeirinha De leve zap Mas, vamos lá, uma carta boa, mano Ai, cara, nossa, carta boa, beleza Mano, se esse baú for troll Até o lendário Que ele ganhar uma bosta Tipo um Spark Um dragão infernal Aí vai dar merda, mano Porque aí, até eu Vou ficar com dor na consciência, irmão Cara, ele deixou muito baú, cara Tem que dar certo Não é possível Beleza Não veio aqui a oferta De baú lendário Que veio pra mim Mas, vamos ver Vamos lá Vamos abrir aqui Temos baús Vamos abrir o baú épico Antes Tem baú do clã E tem baú do torneio da cura Da cura, vocês vão ver Veneno Puta, veneno agora vim direto, né, mano Carta épica Olha lá Boa, boa, boa Esqueletinhos Golem, mano Essa ele vai gostar Cinco golems Ele vai gostar Porque ele tem menos estratégia que eu Pra punch Então ele usa o golem muito Príncipe das Trevas Beleza Podia ter sido alguma outra carta Mais da hora Tipo executor como veio Mas, beleza Tá, tá, tá de boas Tá de boas Cinco golems Já ajuda um pouco Pra ser um baú épico Agora vamos no baú E agora Olha lá Ele tem um baú Mano, desafio da cura Com onze vitórias, mano Onze Cara, cê é louco Vamos abrir o baú gigante aqui Porque ele não é tão bom Quanto os outros dois Pelo menos na minha opinião Vamos lá Vamos ver o que vai vir aqui Golem, mano Golem, mano Boa Boa, boa Golem Pelo menos veio o golem Nos dois baús, né, mano Beleza Lápide, horrível E a última Aqui tem que ser uma carta boa, mano Carta comum Nossa 295 gigante real Podia ser Arqueiras Tá, beleza Beleza Não foi tão horrível Temos um baú lendário Pra garantir Tentar pelo menos fazer uma média Com ele ganhar a bandida Bandida Ele quer que ele não tenha bandida Ouro mais Vamos lá Baú do clã Goblins lanceiros Mais seis cartinhas ali Vamos lá Vai, dá sorte Dá sorte Cura, mano Seis curinhas Seis curinhas, mano Boa, boa Beleza Seis curas Bola de fogo Que é uma carta muito boa Interessante Bombardeiro Não foi bom Três cartas, mano Três mosqueteiras Vamos lá Agora é a hora das cartas boas, mano É épica, lendária É Bárbaros de elite Ele vai adorar, mano Ele vai gostar demais Boa 135 Bárbaros de elite Essa ele vai curtir muito Junto com o golem É o combo principal dele Então ele vai curtir É o mesmo combo que eu, mano Vamos lá Não queria falar Carta lendária Carta lendária Tornado Beleza, beleza Vamos lá Vamos ver se a gente dá sorte um pouco mais aí No baú lendário E no baú do desafio da cura Mano Onze vitórias no desafio da cura Vocês vão ver agora Olha lá Onze vitórias, mano Uma vitória pra ele ganhar cem curas Mas beleza Um baúzinho de onze vitórias Já é um pouco melhor Não é o grande desafio, né É metade do grande desafio O baú é como se fosse metade do baú do grande desafio Mas tem uma chance aí De vir alguma coisa muito boa Quem sabe, né, mano Quem sabe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ouro Oito sete cinco zero Muito ouro Boa Essa é a parte boa desse baú, mano Foi a parte boa desse baú Desse desafio Bárbaros, onze bárbaros Mais trinta e nove teslas Beleza Tem bastante carta Esse baú é bom Espíritos de... Nossa Só porque eu falei que o baú é bom, mano Pelo amor Olha, mano Ah, não Tá tirando, mano Mano, eu vou apoiar esse maluco Servos Cento e sete e três Mais Cura Quarenta e três Cura, mano Quarenta e três Cura, mano Vamos lá Exército de esqueletos E agora é a última Veio carta épica, mano Agora é a última Vamos Pelo amor de Deus, mano Pelo menos uma carta lendária, mano Uma carta lendária Vai Vamos lá Vamos clicar agora Cemitério Cemitério Uou 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 Yes Pelo menos uma, mano Pelo menos uma lendária Que da hora A mais, né Porque a gente já ganhou Tem um baú lendário pra abrir Então Ganhamos o cemitério Que é uma carta muito Mas muito top Muito forte também Já encaminhando ali pro nível três Logo mais pra ele Boa Ganhamos uma carta lendária Que não veio no baú da estratégia Veio no baú do desafio da cura Beleza, então Beleza Agora temos aí o baú lendário E essa é a última chance aí De conseguir A bandida Que falta pra ele Mano Vamos lá Vamos lá Todo mundo torcendo pela bandida Comenta aí o que você acha que eu vou ganhar Pro Rodolfo Barba E vamos abrir Agora, mano Essa é a hora, mano Essa é a hora da verdade, mano Bandida 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 Ah Boa, mano Boa Puta merda Mano do céu, mano, desbloqueamos a bandida, mano, ha, moleque, boa, mano, boa demais, mano, boa demais, mano, bandida, mano, cê é louco, eu não vou nem mexer ali, pra na hora que ele entrar, ele ver que tem uma carta nova, ele na hora vai sacar, que é a bandida, porque é a única carta que ele não tinha no baralho, quando lançou a bandida, ele falou, puta, agora já não é mais o baralho completo, já tá faltando uma carta, mas agora não falta mais, Rodolfo, é isso aí, moleque, tamo junto, muito obrigado pela confiança aí, tamo junto, molequeote, valeu a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, que torceu comigo, que comentou aqui embaixo, bandida, 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 e é isso aí, molecada, se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, aqui é meio louco, aqui é meio insano, o negócio é assim, moleque, o negócio é doido mesmo, eu comemoro todas as lendárias, porque lendário é difícil pra caramba você ganhar, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o seu like pra fortalecer, se inscreve no canal se você não é inscrito, e vamos em busca de mais lendárias, é nóis, um abraço, fui! E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas, agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista, e atiça as medidas, que tão arrependida, eu tô tirando onda, e que vida me...